E olha só quem está aqui numa garagem secreta dentro do campo de provas da Forja Intatuí é a novíssima Ranger em primeiríssima mão e vocês podem sentir aqui em toda a sua glória a nova dianteira claramente inspirada na F-150 a gente vê ecos da Maverick também que já vem com essa nova linguagem visual e aqui se preparem que as informações vão ser parcas e esparsas por enquanto ela está confirmada para chegar no Brasil no segundo semestre está confirmado que ela terá o 3.0 V6 não sei com qual potência mas lá fora se vier a potência lá de fora fará da Ranger a Picatu mais potente do Brasil claramente aqui vocês veem temos a versão Limited para a alegria de João Delarco vamos fazer o Tour a caçamba aqui a lateral parece um carryover não é, é completamente nova aqui na traseira o visual também bastante claramente diferente bem mais abaulado aqui, mais arredondado rodas novas, pneus novos já sabe aí que teremos a tração 4WD agora a grande novidade dessa nova Ranger onde ela mais impressiona quem é um ex-dono de antiga Ranger como eu é aqui dentro mas olha só, iiiiih rapaz ainda não dá pra ver por dentro a Ranger nova porque esse modelo não é um spec brasileiro apesar de ser fabricado na fábrica de General Pacheco na Argentina falando em General Pacheco eita volta a fita aí porque semana passada a gente fez um Tour completasso da fábrica da Ford Lá na Argentina, que recebeu investimentos de 660 milhões de dólares, sim, mais de 3 bilhões de reais para expandir sua capacidade de produção em 70% e produzir até 110 mil Rangers para atender todo o mercado da América do Sul, inclusive o brasileiro. Então, volta a fita aí, editor, e bora comer uns alfajores em pacheco. Olá, chicos, que tal? Bem-vindos a Pacheco, aqui na região metropolitana de Buenos Aires, uma espécie de São Bernardo de Buenos Aires, já já vocês vão entender melhor o porquê. E é nesta fábrica aqui que existe desde 1961 que a nova Ranger está nascendo e vocês vão ter que acreditar em mim. Eu vi, meninos, eu vi, mas eu não pude filmar, o que não é um problema, afinal, já é Ranger nova na Austrália. Então, bora curtir um pouco aí do visual dessa caminhonete da Forest que chega no segundo semestre, caso você ainda não tenha visto em detalhe. E também vamos falar de alguns detalhes importantes, como, por exemplo, motorização. Vem ver, seisão aí. Se arruma, tem espaço na van, sim. Vamos dar um tour aqui pelo complexo, já devidamente jalecados e radiados. Com esse visual aqui, você é capaz de parar até um show da Madonna ou trânsito da Avenida Paulista. Mas para vocês terem um pouquinho aí da noção do tamanho da intenção de uma planta dessa, você precisa se mover de van. Olha só que legal nesse painel aqui do lobby da área de montar repintura. Tem tudo histórico aqui da fábrica, mas, ó, geração antiga, né? Desde 96 já são aí 27 anos de produção da Ranger na América do Sul. E, sim, a nossa Ranger brasileira, desde o fim dos anos 90, né? Quando deixou de vir nos Estados Unidos, passou a ser fabricada aqui, é na Argentina. E a fábrica em si, fazendo os seus Ford Falcon, provavelmente, existe desde 61, bem antiga. Falei que era alto, é o famoso homens trabalhando. Ali de cima dá para ver um pouquinho mais do processo aqui de solda da caçamba, ou como dizem os argentinos, la carra de carga. E aqui, sim, sem óculos, tudo mais calmo, mais silencioso, porque a gente está em outro prédio aqui, a planta de montagem. Então, realmente, os retoques finais, né? Vamos chamar assim, onde você começa a ver carros aí já com caixa de pronto. E aqui, um ponto muito crucial, né? Que é justamente onde a carroceria e a caçamba encontram o chassi. Afinal, a gente está falando de uma picape raiz, né? Não de uma picape monobloco. Então, aqui, um momento de muita delicadeza e precisão. E essas coisas acontecem devagar. O barulho é menor e a gente nem precisa de um óculos de proteção. E olha que legal aqui como a caçamba e a carroceria tem que alcançar o chassi na linha aqui, né? É uma velocidade diferente. E aí, sincroniza tudo perfeitamente. Outra velocidade, né? Das coisas aqui em relação a uma área lá de sol, de estamparia, né? Aqui é a precisão, reina. Então, as coisas têm que acontecer. De gabarinho, como dizia, ameaçar o gozo a mel. E não estaríamos em uma fábrica argentina se não houvesse água caliente para o mate. Olha só que outra coisa muito interessante. Reparem aqui nessa espécie de computador que vai em cima do volante. Ele, junto com sensores aqui, ó, ao longo da linha, vai testando todos os módulos eletrônicos de cada carro. Essa versão basicona aqui não tem muitos, mas acreditem, hoje em dia, a quantidade de módulos eletrônicos em um carro moderno é muito grande. A nova Ranger vai ter mais de 50 módulos, ó. E aí, quando dá essa buzinadinha, é o cheque de que tá tudo certinho ali e o módulo pode ser retirado, colocado nesta pilha aqui. E isso aqui é o patinho de um gigante, não. Olha só que interessante, é o gabarito, né, com entre-eixos, bitola, tudo certinho, pra calibração dos equipamentos aqui da fábrica. E se você não acredita que General Pacheco é a São Bernardo da Argentina, dá uma olhada nisso aqui, ó. Placa da Ford aqui e a Volks dando uma cutucadinha aqui, ó. Segue aí mais um pouquinho na autopista, que a 500 metros estamos produzindo Amarok e Taos para todo o mundo. É tipo Palmeiras e São Paulo ali na barra. Mais sobre o nosso tour de Pacheco, você pode ver lá em BrasilJournal.com, matéria completa por escrito e detalhes da nossa visita, que foi muito bacana lá. E muitos pitis, ah, meu Deus, por que a Ford investe na Argentina e não no Brasil? Galera, vamos lá. A fábrica de Pacheco existe desde 1961. Ela exporta a Ranger para o Brasil, desde 1996. Agora, por que a Ford fabrica a Ranger na Argentina e a Toyota fabrica Hilux na Argentina, por exemplo? É muito simples essa história. Se a gente voltar aí à fita uns 30 anos, vem a origem disso no início do Mercosul, em que havia essa regra de pareamento de um para um para isenção fiscal. Ou seja, sim, carros da Argentina entrariam no Brasil sem pagar imposto e do Brasil para a Argentina sem pagar imposto. Porém, uno por uno, para mandar um para lá, tem que vir um para cá. Bom, o mercado brasileiro é maior que o argentino. Carros de maiores volumes, como Gol, K, eram fabricados no Brasil e mandados para a Argentina. Ou no caso da Toyota, Corolla, Etios. E carros de menor volume eram fabricados na Argentina e mandados para o Brasil. Então, ficava mais ou menos nessa conta aí, uns 30 mil Ks e EcoSport iam do Brasil para a Argentina, em contrapartida, umas 30 mil Rangers, 20 mil na época, vinham da Argentina para o Brasil. Eu espero que isso ajude a entender por que a fábrica que começou em 61, em Pacheco, passou a produzir Ranger para o Brasil e para a América do Sul em 96, em Pacheco, continua, sabe onde? Em Pacheco. É isso aí. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, e assim que nós tivermos mais informações, inclusive de interior da nova Ranger, vocês saberão por aqui, em primeiríssima mão. Valeu demais!